Olha, o descuido de um morador ao tentar exterminar aranhas provocou um princípio de incêndio em uma casa na cidade de Araçuaí, né? Horas mais tarde, o corpo de bombeiros foi acionado para controlar outro incêndio também em residência. Ué, deixa eu chamar o Afantônio aqui. Ué, Afantônio, pegando fogo para tudo que é lado aí, Cruz Credo. É, Nicomé, não bastasse a cidade de Araçuaí ser a cidade mais quente do Brasil, mas o que esquentou mesmo foram os incêndios. O primeiro incêndio foi registrado às 10 da manhã no sítio Piteira, a cerca de 5 quilômetros do centro de Araçuaí. O corpo de bombeiros foi chamado e conseguiu impedir que as chamas se espalhassem rapidamente pelo imóvel. Mas, infelizmente, em um determinado ponto houve danos a alguns móveis. E aí foram verificar a situação. O cidadão, o proprietário, ele disse que tentava exterminar aranhas. Aquelas questões que as aranhas ficam no cantinho do teto. E ele estava tentando exterminar as aranhas, só que o dispositivo caiu no chão e espalhou fogo rapidamente. Ele teve queimaduras de terceiro grau, aquelas queimaduras mais superficiais, mas não deixa de se preocupar. E o corpo de bombeiros, ao chegar rapidamente ao local, olha a importância do corpo de bombeiros em Teoflaton, em Araçuaí, conseguiu impedir que a situação ficasse mais grave. O detalhe, Nicomé, é que após essa situação controlada, horas mais tarde, por volta de 9h30 da noite, também conhecida como 21h, os militares foram acionados para um incêndio em um imóvel, um imóvel, um casarão antigo. E ao chegar ao local, eles controlaram a situação e, nesse caso, a possibilidade é de que o curto-circuito tenha dado início ao princípio de incêndio e, rapidamente, os bombeiros conseguiram, com os equipamentos específicos, controlar. Vale ressaltar, Nicomé, que nas duas situações, essa questão do cidadão tentar matar bichos no interior da casa, quanto esse aqui, o curto-circuito, é recomendável que as pessoas tenham cautela, prudência. E, Nicomé, nós estamos chegando ao Natal, aproximando o Natal, pedir as pessoas também para ter mais cuidado com essas questões de rede elétrica, para não sobrecarregar um sistema de distribuição de energia dentro do imóvel, para não provocar acidente, Nicomé. Não queimar o Natal de alguém, hein? Pisericórdia, né, Fantônio? Você está doido? Fantônio, curioso, rapaz. Eu vi um rato passando no muro lá de casa ontem, não tinha nada para fazer, joguei o white lube nele, Fantônio. Ah, o que tinha lá, ué? O white lube, será que não... Porque ele sumiu lá, Monier. Será que ele morreu? Aquele desengripante, Fantônio? Que joga no ferrujo? Não mata, não mata, não? Não, ele ficou mais rápido, ficou desengripado. Você está doido? Ele vai correr mais rápido. Ah, então hoje é o cerco lá, nós temos um encontro marcado para o voto de nove da noite. É o duelo. Eu e ele, meu cachorrinho, nós dois contra o rato. Não desce não, filho, fica em cima do muro. Descer, a gente pega. Obrigado, viu, Fantônio. A gente está descontraindo aqui, porque o noticiário...